Como fazer o replante de simbidium? É possível plantar simbidium na terra? E é possível plantar simbidium na madeira, no tronquinho? Essas são algumas das perguntas que eu estarei respondendo e mostrando na prática o que dá e o que não dá para fazer com as plantas do gênero simbidium. Então vem comigo, se você já chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para mais alguém. Eu conto com a participação de vocês e quero ver quem de vocês assistiu o vídeo até o final, deixando nos comentários sempre as dúvidas e todo tipo de sugestão que vocês tenham para os vídeos aqui no canal, tá bom? Então a gente vai falar primeiramente um pouquinho, bem rápido, sobre esse gênero, um gênero asiático, muito popular, famosíssimo aqui no Brasil e que vem ganhando cada vez mais adeptos e cultivadores. Primeiramente, o que é importante nós sabermos, que o gênero simbidium, ele é composto por aproximadamente 50 espécies. Esse gênero, ele é encontrado, as espécies desse gênero são encontradas no continente asiático e na Oceania, mais especificamente na região norte da Austrália. É um gênero que se distribui desde regiões baixas ao nível do mar até regiões de grandes altitudes, aproximadamente 3 mil metros. E aí que vem uma das questões chaves que nós falamos que o gênero simbidium precisa de frio para estar florescendo. É mito ou é verdade? É tanto mito quanto verdade. Opa, Fernando, como assim mito e verdade? Deixa eu explicar então para vocês. Como eu falei anteriormente, as espécies do gênero simbidium, elas se distribuem desde regiões que estão basicamente ao nível do mar, ali 0 metros de altitude, até áreas montanhosas. E aqui no Brasil, as espécies do gênero simbidium, as espécies mesmo, são poucos conhecidas. O que nós conhecemos mais aqui no Brasil são os híbridos. Quais são os híbridos? São aquelas plantas parecidas, similares com essas aqui, só que dão aquelas folhas mais esverdeadas, mais longas, geralmente curvas, caídas e mais flácidas. O bulbo é bem gordinho embaixo, aqui na parte do bulbo, a gente tem um caroço, é bem gordo. Então, essas plantas, elas são cruzamentos, melhoramentos genéticos que são feitos a partir de uma espécie em geral, em principal, uma espécie, a espécie insigne. Essa espécie deu origem à maioria dos híbridos artificiais que nós conhecemos do gênero simbidium e que são cultivados aqui no Brasil, certo? Então, essas plantas, elas precisam de maior luminosidade e maior incidência de frio para que elas possam estar florescendo bem. Por quê? Porque a espécie que deu origem aos híbridos famosos aqui que nós conhecemos, é uma espécie de região alta, de grande altitude. Então, ela passou o seu DNA para os híbridos que nós conhecemos aqui, que são cultivados e comercializados aqui no Brasil e por isso essa característica. Mas é mito que toda a espécie de simbidium e todo, todo o híbrido precisa de frio para estar florescendo. Então, você tem que se atentar. Em geral, aquelas orquídeas do gênero simbidium que vão ter aquele cacho grosso, grande, com aquelas florzonas grandes, o cacho ereto, essas vão precisar de mais frio para estarem florindo. Já aquelas que vão ter os cachos pendentes, em forma de espigão, mas espigão pendente como essa daqui, vejam que ele é curvo para baixo. Essas, em geral, não precisam de tanto frio. A maioria delas gosta de uma temperatura que fique entre os 15 a 25 graus aproximadamente durante o ano, que não tem uma grande amplitude térmica. Mas, como eu falei, essas que têm o cacho pendente, até é possível cultivar em regiões do Brasil que são mais quentes, tá bom? Mas aquelas que têm o cacho ereto, que são cachos que dão flores bem mais vistosas, essas, sim, precisam de maior incidência de frio para que elas possam florir bem e se desenvolver bem, tá bom? Então, falado um pouquinho aqui no vídeo sobre o gênero simbidium, nós vamos aprender, então, como estar fazendo um replante de uma planta do gênero simbidium. A orquídea que eu escolhi aqui é uma espécie, a espécie aloifolium, uma espécie asiática, muito conhecida na Europa, conhecida na América do Norte, uma espécie bem bonita, cheirosa, só que, para quem é acostumado com aquelas flores grandes, coloridas, das simbidiums, a hora que vê a flor dessa planta aqui, já vai, assim, dizer, opa, não gostei não, não é bonita, não me agradou, a florzinha, assim, não tem muita coisa chamativa, sabe? Então, vai ser uma coisa bem chocante, assim, para quem está acostumado com aquelas flores mais exuberantes, mais grandes, assim, como a gente vê nos híbridos, conhecidos aí em floriculturas, gardens, mercados, enfim, tá? Essa espécie aqui, então, eu tenho ela aqui no meu cultivo, como vocês podem ver, em vaso de plástico, e ela está plantada aqui em, não é terra vegetal, mas é uma matéria orgânica, bem similar à terra vegetal, não sei como que ela está aqui agora, mas ela foi plantada assim, então, eu peguei a madeira podre de canjarana, uma madeira vermelha, bem vermelha, escura, e plantei essa orquídea aqui, né? Plantei ela nesse material, e ela está aqui, ó, gente, há muitos anos, em Tolcerô aqui, e agora ela está soltando os rebentos novos, né? Está soltando os brotos novos, passou a floração, e a gente vai iniciar o período de replante, a janela de replante das espécies e dos híbridos e simbidium, sempre vai aí do período de novembro, até meados de janeiro, fevereiro, depois disso, você já não é bom estar fazendo replante dessas plantas, tá certo? Então, agora a gente vai aprender como fazer o replante, e eu vou estar respondendo para vocês aquelas dúvidas, e aquelas perguntas que eu coloquei no início do vídeo, tá bom? Então, se você chegou até aqui, gente, like e comenta no vídeo. Uma das coisas que eu quero chamar atenção, para essa espécie, em principal, é a questão das raízes. Então, antes de mostrar, até porque ela está bem vazada aqui, vou mostrar para vocês como retirar ela do vaso. Primeiro, vocês molham a planta, e depois vocês vêm aqui, ó, e vão acarcando, tá? Tem que acarcar bem, que ela vai ir soltando. É um pouco trabalhoso, qualquer coisa você abraça ela aqui, ó, e vai fazendo assim, ó. Tem que ir apertando bem, até você notar que ela for frouxando. Só cuida para não quebrar os brotos. Se tiver mais uma pessoa para te ajudar, chama mais uma pessoa. E agora eu vou tirar ela daqui, e vou mostrar para vocês. Aquilo que eu tinha falado. Ela foi plantada num material muito parecido com a terra vegetal. Então, aqui tem, no fundo, brita. No fundo tem brita. Tem carvão vegetal. e tem esse composto orgânico aqui, ó, que é uma, uma, não é uma terra, né? É um humus, feito a partir de, de madeira em decomposição. Aqui, neste caso, foi utilizado a canjarana, uma madeira muito boa para transformar em substrato para cimbídeo, tá? Para cimbídeo, gente, não é para orquídea epífita. Então, aqui eu vou tentar desagregar um pouco. Tirar um pouco desse material aqui. Mas não vai dar para fazer muita coisa. O que eu quero mostrar para vocês aqui é algumas características dessa planta. A primeira é que as raízes dessas espécies, da espécie de cimbídeo, de algumas espécies, elas são mais finas e menos carnudas, menos velamentosas do que os híbridos. Então, se você notar os híbridos, eles vão ser com raízes bem mais grossas e bem mais robustas, bem mais velamentosas. Essas espécies, algumas delas, é possível até mesmo cultivar em tronquinho, em madeira. Que é isso que eu quero mostrar para vocês. Se é realmente possível ou não a gente fazer o replante de um cimbídeo na madeira. E eu posso dizer com toda certeza que algumas espécies como o daianum, o devoniano, o próprio aqui, agora esqueci o nome, existem, o eburnium, eles podem ser plantados, esse aqui é o aloifolium, o aloifolium, eles podem ser plantados em madeira. E se pode, já que pode, como que eu devo plantar? Eu vou mostrar uma forma de vocês estarem cultivando cimbídeos de raízes finas em madeira, tá? Mas a grande maioria deles é preferível que a gente cultive em vaso. em vaso do que forma? Então, se você vai cultivar em vaso, você pode utilizar esse composto que eu mostrei para vocês. Brita no fundo, carvão e aí uma terra vegetal, tá? Bem bacana, uma terra vegetal bem boa, vocês podem misturar na terra vegetal aí a casca de pinos, você pode misturar um pouco de carvão, você pode estar misturando até mesmo pedaços pequenos de isopor para ajudar até mesmo na ventilação das raízes pela planta. Oi, filho! Então, aqui a gente vai fazer o replante, tá? Não preciso trocar aqui o substrato totalmente, por quê? Porque essa é uma planta semiterrestre, então, neste caso, eu não preciso tanto me preocupar com o pH do substrato, com a acidez do substrato, né? quanto as orquídeas epífitas e outras orquídeas, né? Que a gente chegou nesse momento aqui, ó, se tivesse o substrato assim, nós teríamos que lavar ela, trocar totalmente, neste caso, não preciso, tá? Eu só tirei um pouco da brita do fundo e agora a gente vai fazer o replante dela. Como que eu vou fazer o replante? Já vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena limpeza nela aqui, até porque ela está, ela está cheia de samambaia, ela está com esses trevinhos chatos, né? Que enchem a planta rapidamente, eles vão se transformando em cipózinhos ali e acabam atrapalhando o desenvolvimento da planta muitas vezes, acabam poluindo até o vaso. Tá? Então aqui a gente já fez, eu vou fazer um corte porque eu não tenho uma outra planta, então eu vou precisar fazer uma divisão. Sempre que vocês forem fazer divisões na sua orquídea do gênero simbidium, é importante vocês notarem que precisa ter um brotinho, uma geminha ali, nova, saindo, né? Então eu vou escolher aqui esse lado, tá? Então aqui a gente tem esse lado aqui bem bonito. infelizmente eu vou ter que cortar algumas raízes porque a planta tá bem, bem entolcerada e bem enraizada e eu vou tentar fazer a divisão aqui pra mostrar pra vocês. Então eu vou segurar ela aqui e vou fazer a divisão cortando o rizoma entre os bulbos. na hora que eu ver que soltar eu só puxo. Aqui tá saindo. Aí. Pode ser que na hora que você esteja fazendo a divisão você até machuque algum bulbo, tá? Neste caso você passa aí uma canela em pó, né? Você passa aí um fungicida só pra proteger a planta. É pra não entrar fungos, não entrar podridão. Até ideal quando a planta tá ferida você não regar muito nos primeiros dias porque o que possibilita o que possibilita a entrada de fungo e a formação de colônia de fungo geralmente é umidade. Então você deixa a planta secar a parte ali da cicatriz e e aí sim olha aí, saiu saiu aqui ó vejam que eu escolhi uma mudinha bem bonita ela tem brotos novos e ainda geminhas aqui eclodindo, tá? E agora o resto dessa planta nós vamos plantar em vaso e aí eu escolhi um vaso do tipo bacia, tá? Por que é um vaso do tipo bacia? Porque é uma planta bem tolcerada e rapidamente ela vai me encher esse vaso aqui. Então as orquídeas é importante frisar que do gênero simbídeo elas gostam de vasos mais fundos do tipo cartola mas quando elas chegam nesse determinado momento aqui muito entorceradas às vezes a gente não consegue vasos muito fundos. Então aqui é um vaso do tipo bacia, tá? Eu acomodei ela aqui nesse nesse vaso já no centro isso porque ela tem brotos pra todos os lados então não dá pra mim encostar ela num canto ou no outro neste caso porque ela tem broto em toda circunferência dela. Somente aqui que eu na parte de trás aqui onde eu tirei a muda aqui não mas eu espero que volte a sair novos brotos nessa área aqui também, tá? Então agora a gente vai fazer o replante dela. Qual o material que eu vou estar utilizando então o material que eu estou utilizando nada mais é do que restos de substratos como assim Fernando dá pra utilizar restos de substrato de orquídeas epífitas pra plantar simbidium? Dá sim gente dá pra vocês utilizarem a única coisa que eu fiz aqui foi acrescentar um pouco de esfagno mas aqui é resto de substrato de outras orquídeas aqui tem de tudo tudo um pouquinho tem carvão tem macadâmia tem casca de pinos tem brita tem até restos de chaxim velho e aí eu acrescentei um pouco de esfagno até porque os simbidiums eles gostam de uma umidade contínua no vaso não é encharcado mas uma umidade contínua então como já tem a brita misturado aqui eu nem vou colocar a brita no fundo tá? eu vou acrescentar a brita na mistura mesmo pra dar drenagem e peso e agora eu vou fazer o replante vou erguer um pouquinho aqui isso agora a gente vai colocar esse substrato aqui que é esse mix de material material velho já ele não está totalmente em decomposição mas são orquídeas que eu replantei por um motivo ou por outro algumas foram vendidas outras eu tive que fazer o replante porque não estavam indo da forma que eu esperava no vaso e aí eu guardo esse material pra fazer o replante dessas orquídeas aqui tem até algumas raízes aqui que acabou ficando não tem problema nenhum as simbidium elas gostam de mais matéria orgânica diferente de outras orquídeas vou virar aqui falta um pedacinho está quase quase pronto aqui então aqui a gente fez um replante certo pode firmar bem não tem problema nenhum neste caso nesse gênero eu gosto do substrato bem mais apertadinho assim bem mais socadinho geralmente nas cartiléias em outras espécies eu não não bato não soco o substrato né então aqui está feito o replante gente olha só ficou um belo vaso uma linda tolceira vai ter mais espaço para ela crescer e também vai facilitar a floração até porque esse ano a floração dela não foi legal e eu acredito exatamente porque ela estava muito apertada no vaso os brotos estavam estrangulados ali não estavam conseguindo se soltar direito tudo 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 Obrigado.